Transcrição e Legendas Pedro Negri Esperamos tempo demais e o infinito é pouco pra nós Se quiser me leva Se quiser me leva Se quiser me leva Vem vindo ao agora Deixa os medos pra trás Tem um mundo lá fora Me deixa te mostrar Todos os meus dias Eram a mesma melodia Parecia não ter saída Até você chegar Até você chegar Se quiser me leva Eu vou com você Pra qualquer lugar Já esperamos tempo demais E o infinito é pouco pra nós Se quiser me leva Eu vou com você Pra qualquer lugar Já esperamos tempo demais E o infinito é pouco pra nós 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 Obrigado.